Vamos aprender este barrado feito separado do tecido. Sou a Gisele do Ateliê Barrados e Bordados e a embaixadora da Linhas Corrente. Com o fio esterlina 8 e uma agulha 1,25 mm, eu faço 21 correntinhas e volto na nona, contando da agulha para trás e faço um ponto alto. Nesta primeira parte do barrado, nós vamos trabalhar em crochê filé. Então, nós vamos ter quadradinhos abertos com duas correntinhas e um ponto alto e quadradinhos fechados com quatro pontos altos em sequência. Sendo que teremos uma fileira de quadradinhos fechados e depois vamos alternar entre um quadradinho fechado e um aberto ali no meio do barrado. A medida será o tamanho do tecido e vamos terminar como a gente começou, com as janelinhas do meio do barrado todas abertas. Fiz também uma carreira de acabamento pulando um quadradinho e fazendo dois pontos altos e três pontos picô juntos. Cada ponto picô é feito com três correntinhas e um ponto baixo. Repita isso por três vezes e faça um ponto baixo no último ponto alto. Depois, é só repetir os dois pontos altos para finalizar o motivo da carreira de acabamento. Farei o passo a passo completo deste barrado em uma live nos perfis da Linhas Corrente. Confira aqui na descrição do vídeo a data e o horário. Um abraço e te espero lá!